Poderia me acompanhar, Sr. William? Ah, Joffrey, deixa eu te falar um negócio. Esse lance de ficar me chamando de Sr. William... Eu não gosto desse papo. Parece até a minha professora quando eu fazer uma coisa errada. Sr. William, Sr. William! Vamos bolar um jeito melhor de você me chamar. Como o senhor prefere? É, que tal? O rei do pedaço. Meu Deus! Sr. William, siga os meus passos. Eu não. Willie! Oi, tia Vivian. Como vai? Oh, meu Deus, deixa eu olhar pra você. Dá uma voltinha. Na última vez que eu vi você, você era um garotinho. Agora, olha só, você tá um homem. A intenção era essa. É impressionante. Você cresceu mesmo, Will. É, ela também, né? Você fez boa viagem. A viagem de avião foi o bicho. Eu vim de primeira classe. Ah, eu disse que o avião era o bicho. Desculpe-me. Não, não é o bicho, o animal, não. Isso quer dizer que... Como é que ele diria? Ah, o voo foi supimpa, entendeu? Joffrey, poderia acompanhar o Will e ajudá-lo a se acomodar? Sim, senhora. Até logo. Sr. William? Me amarrei nesse cara aí. Você devia ser rapper. Quando você faz um rap, você mistura umas palavras e inventa outras na hora. Aí, vamos tentar. Eu digo uma frase e você diz uma que rime. Tá bom. É, vamos lá. Legal. Pro coral da escola, você não entrou? Eu tô pensando. Ah, tá bom. A gente tem o dia todo. Ah, já sei. Então, vamos lá. Pro coral da escola, você não entrou? Queria jogar um livro nela e ela me arrasou. É, se você é um rapper, não precisa de coral. Se a gente pegar ela, ela se dá mal. É, vamos virar a cidade de Pernas pro ar. É, eu e meu primo vamos arrasar. É, vamos virar. Ashley, meu amor, por que não desse-se a pronta para o jantar? Tá bom, pai. Tchau, Will. Tchau, Ashley. Olha quem está aqui, Will. Quem é? É o seu primo Calton. Você não se lembra? Quando eram pequenos, todo mundo pensava que fossem gêmeos. Vocês eram iguais. É, eu acho que tem coisas que não mudam nunca, né? Como vai a vida, Will? É, tá indo, cara. Ah, Malcolm X. É, o Malcolm é meu herói. É, ele foi um grande homem, mas eu não sei se o consideraria meu herói exatamente. É, e quem são os seus heróis? Bem, papai e... Brian Gumbel. Ele é ótimo. É, que heróis. Já vi que trouxeram o seu smoking. Diga uma coisa, Will. Já esteve num jantar formal antes? Olha, tirando aquele no Palácio de Buckingham... Não. O mais importante é... Fique tranquilo, divirta-se... Na dúvida, você imite o Calton. Saquei, tio. Certo. Até o jantar, então. Oh, meu Deus. Felipe, não dê importância demais a isto. Se é assim que ele se sente bem, ele não está matando ninguém. Não vai apresentar o fio? Apresenta. Bem, se... David Henry... Esse é o Will, o sobrinho da minha esposa. Will, esses são os meus sócios da Fort Wind & Meyer. Ah, Fort Wind & Fire. Qual é o próximo disco? Querida, faça o agradecimento. Tá, mãe. Senhor meu, Deus, Estrela e Banks é meu nome. Queremos agradecer por acabar com a nossa fome. Então, antes que o jantar esteja mastigado, valeu pelo rango que nos foi dado.